Não. Estamos desde as duas e meia? Não sei. Qual é a coisa entre as duas e meia e as três? Não, não sei. Vamos lá. Vamos lá. Dead coin. Me deixei. Vamos lá. 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 Come for the beer, stay for the atmosphere, wise words. Look at the chat of the Globo, homosexuality is not a D-Sins. I don't know if this guy is going to give me a shot. Almost are roughly apparently now. Want to sell my life? Come with the ravioli. Ravioli, ravioli, what's in the pocket all here? Shadow world, what is this? Rain of fire. I'm going to go to the devcoin. Jesus. Jesus. Jesus, the devcoin has 2 minutes to go down. What the hell? Welcome to Crazy Baby. Welcome to Crazy Baby. Yes. Well. That's my phone. Thank you. It's 5422. I know. I'm going to go down. I'm going to go down the road to the top of 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 the top. I think it's around 3 minutes. 6 and 20. O que é? Tens de levantar as seis e vinte? Então por aqui é que vais dormir? Passar os olhos por água Outro SKPS, foda-se Estás a jogar players? Já ganhaste algum jogo? Ultimamente não Estás mechando Estás mechando Estás mechando Estás mechando Estás mechando Estás mechando Você é um grande fonte Estás mechando Estás mechando Estás mechando Estás mechando O que é? Shotgun chokes Isso é o que é? Grande loot Queria poder saltar amores O resto é conversa Já não vai haver tantas maneiras De esconder Mas vai haver mais maneiras de fugir Mas vai haver sempre aqueles guerreiros que ficam à porta Da casa doem Na tua pessoa Pode não passar ninguém Ou vira o carro ao contrário Ok, deixa eu só estar ato com o jo Eu acho que ele não mora até morrer tipo Curiously Curiously Roast Roasted Bro Aquele filho Como tens umas capés Mas só tens uma holográfica É melhor que botar bem no cu Eu fui ver agora quando a canada é meu cu Isso aqui é O que? Eu fui ver agora quando a canada é meu cu Isso aqui é Quando a canada é meu cu What the fuck? Kiss Kill Yeah Elf O que é isso que eu quero? Se você não ativar uma coisa com a minha habilidade Ele quer ir Kajito não entende Kajito, as vezes vai dar ruim Alto para lá, queres ver? Queres ver? Pode ser um REC O que? Destruído, parecia um UAZ Tem que correr até Gatcap, moço Nem um... Trojanete, nem os patins de linha, nem nada Bem, pessoal, fiquem bem Não sei se me conseguem ouvir O seu Ok Então, até amanhã Até amanhã, já tenho esta merda sacada Tchau 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 E se isso faz Eu acho que vou guardar a espécie de tomes todas Agora para a Ocgeta A Ocgeta 20 e não este Estou a falar deste evento Estou a falar deste evento Estou a falar deste evento Pois, não sei se eu tenho de guardar para este Sobre o dente que vai sair depois deste Estou a acontecer um bug assim, uma roda Estou a fazer a vida com o que há Por que é que estás a conduzir num bug assim, uma roda? É o que há Porque um gajo tem de fazer a vida com o que há Ias a pé Ao menos fazias menos barulho O que interessa é ter saúde Uhum Mas tem muito a fazer barulho com gajos armados Que querem matar Um 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 E até o resto, cara. Obrigado. Ok, ok. 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 Kill the pantherinos. Yes. Yes. What about... ... Remember... Orī... ... ... ... ... ... Ai ai, tem que meter a cena de Detect Invisibility, estas são as Panteras que não se dão E aí, eu vou liso F***ing plebs It's you, hi E aí, eu mostro muito beza, caralho Vais morrer e vais E tumbled crystal What? Tumbled crystal? Hostile take It's you 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 The taxi I I I I I I I I I Estás DPS agora? Já, só estamos a ir Não estou a perguntar Nem que tivéssemos mais Está aqui uma, está aqui uma Sendo que eu em Catform ainda não tenho ele Ah, eu morro, não me preocupes Eu agora não morro Ah, eu morro Isto é o Voz Isto é o Voz Olha, vamos ver se deram para a cena For this Nope Nip Skinny É beleza Eu não tenho nenhum, aqui uma Aqui uma Melhor mesmo é aplicares o RIP só com um combo Melhor é mesmo cagar para o RIP e ir ferocious fight No RIP não vai ter tempo de usar DOT É, por isso se vai também estar mais DPS Tipo que os gays não dão tempo que o RIP vai...